O que você conhece em São Sebastião? São Sebastião, Caraguai e Ilhabela. Relógios das melhores marcas, óculos de sol, joias e com atendimento personalizado. Preços diferenciados, descontos especiais e as melhores formas de pagamento. Na Ótica e Relojoaria São Sebastião, você conta com serviço especializado, rápido e de qualidade. Ótica e Relojoaria São Sebastião. Tem sempre uma perto de você. Tudo bem? Manda beijo. Beijo, galera. É isso aí, galera. Mais um programa Costa Vip Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br. E Tarcísio Matheus está aqui em Gramado no 42º Festival de Cinema desta belíssima cidade do Rio Grande do Sul. E hoje, diferente da Copa do Mundo, totalmente credenciado aqui nesse tapete vermelho. E aqui atrás, vocês estão vendo que esse símbolo do Festival de Gramado, que é o Quiquito, o famoso Quiquito, que, enfim, homenageia vários cineastras e muitos atores globais. Enfim, os atores que se destacam não só no Brasil, mas também na América Latina. Hoje tem muito convidado VIP aqui no Costa Vip Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós vamos fazer a cobertura do Festival de Gramado. E para... Acho que o Bruno Galhaço está confirmado no Festival de Gramado. Regiane Alves, Rodrigo Santoro, Juliana Paz. Enfim, vários atores da Globo vão estar aqui. E vocês vão poder acompanhar e vão ver se eu consigo levar para vocês esse glamour todo, né? Junto também com o jornalista Rubens Evald Filho. Também estará aqui, onde o Festival de Gramado homenageia José Wilken, né? Esse grande ator que faleceu neste mês, neste ano, no mês de abril. E você vai acompanhar tudo o que acontecer de melhor no Festival de Cinema de Gramado. Costa Vip Brasil começa agora. Valeu! Werner Surman! Grande, querido! Seja bem-vindo ao Festival de Cinema. Como é que é para você estar participando desta grande festa? Uma boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Eu faço parte do júri. E estou com muita expectativa. Parece que os filmes são muito bons. Você acabou de passar pelo Rubens Evald Filho ali. E eu até brinquei com ele, que na realidade ele tem 69 anos e já assistiu 30 mil filmes. Se você for contar, não dá um por dia. Não, ele assiste mais do que um por dia. Ele é realmente um cinéfilo. Ele vive, respira cinema. A gente já tem outras atividades. Quem faz, assiste menos. Bom, homenagem ao José Wilken. Você chegou a fazer novela, cinema? Eu trabalhei com ele num filme chamado Matraga, que aliás ele arrebenta no filme. Eu tenho uma participação especial, mas o trabalho dele no filme é muito bom. E fiz a Amazônia, a minissérie Amazônia. A gente se contrassenou algumas vezes que o personagem dele ficava numa cidade e o meu ficava na outra. No meio da selva. Mas eu achei tristeza. Uma pessoa muito carismática e muito boa de conviver. O convívio com o José Wilken era sensacional. Sensacional. Obrigado, viu? Bom júri pra você. Tá aí. Olha aí, ó. O primeiro, um grande furo. Né? Aí o... Um artista da Globo. E eu vou falar pra você. O primeiro repórter a entrevistar ele aqui no Tapete Vermelho de Gramado. Não sai daí não, Costa VIP volta já já a abrir muito bem o programa. O primeiro repórter a entrevistar ele aqui no Tapete Vermelho. Se a sua preocupação empresário de hotelaria e restaurante é oferecer sempre o seu estabelecimento tende melhor para os seus clientes, já pode contar com a competência da Trulinole no Litoral Norte. A Trulinole cuida da saúde dos seus consumidores e dos seus funcionários trabalhando com metodologias modernas, inovadoras e específicas. Empresa amiga do meio ambiente que atua com conhecimento e informações claras e seguras. Líder mundial do controle de pragas, presente em 57 países e com mais de 30 unidades no Brasil. Agora perto de você. Trulinole, desde 1938 cuidando da sua reputação. Camar Carnes, há mais de 25 anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Carne frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis 0800 774 5240. Entregamos para todo o Litoral Norte. Paraty 33, cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra porque esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. Malhadão, comércio de malhas e tecidos em geral. Malhadão, no centro de Caraguá. Malhadão, no centro de Caraguá. Rubem Zewald Filho também por aqui. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho... Rubem Zewald Filho é esse Santista. Eu tenho um carinho tão grande. Rubem, está chegando aí... o Galhassa, está chegando também a Regiane, aí eu queria que você olhasse pra cá pra essa câmera por gentileza, que nós estamos aqui, mas enfim, eu estava brincando agora, com um dos atores da Globo que passaram por aqui, e ele falou, caramba, 69 anos, o homem assistiu mais de 30 mil filmes, se for fazer a matemática aí, dos 10 anos pra cá, dá um filme por dia, Rubens, uma boa noite, é um grande prazer ter você no Costa Viva Brasil. Olha, eu acho que o Zé e eu, trabalhamos várias vezes juntos, aqui em Gramado muito tempo também, mas a gente tinha em comum isso, o amor pelo cinema, que a gente conseguiu transformar em não, um concorrendo com o outro, não foi assim, e na verdade somente essa experiência aqui foi muito boa. A gente começou a se conhecer mais como pessoa, embora eu tenha viajado com ele, com tudo, foi, eu acho que o cinema de Gramado que nos aproximou mais como seres humanos. E eu sinto muito a ausência dele, acabei de falar agora, caramba. Tá chegando também aqui a Regiane com o Bruno, que felicidade pro cinema e pra Gramado receber esses grandes atores que, bom, isolados, falar um pouquinho também, né, desse grande filme. Olha, sinceramente, eu não vi o filme, o filme ficou pronto agora. Vai ver agora. É, eu sei que o diretor foi assistente dele e... Deixa eu ver, seu Bruno, por favor, Bruno, só uma palavrinha pra gente. Tudo bem, Bruno? Posso falar com ele rapidinho, Rubens? Uma boa noite, tudo bem, Bruno? É um grande prazer ter você no Costa Vida Brasil. Antes de vir falar com você, eu dei uma estudada rapidamente no seu trabalho e o que a maioria das pessoas não sabe é que você iniciou com o SBT. Na Chiquitita. Foi, Chiquitita. Na verdade, era um produto da Telefé, né? A Telefé fazia os episódios e o SBT comprava os capítulos. Ah, e hoje, bom, é... Filme isolados. O Rubens falou que não assistiu ainda. Fala um pouquinho. Eu tô muito feliz, assim, é a primeira coprodução da minha produtora, da Escambo. Eu fico muito feliz de estar começando num filme como esse. Bacana. Vai lá, olha o seguinte, o Bruno tem que trabalhar aqui porque o pessoal tá chamando ele lá. É impressionante, né? Rubens, volte aqui pra mim, por favor, porque você vê que é difícil a gente entrevistar os artistas, essa correria toda, mas, enfim, ele tá convidando você pra assistir o filme um pouquinho mais pra cá, por gentileza, o Rubens. Agora, eu antes de vir falar com você, né, comentei com o pessoal de Santos, jornalismo da UniSantos tão forte, tá aqui, é essa prova, né, de você ser um dos críticos de cinema, um dos melhores jornalistas do Brasil e do mundo. Olha, o que eu posso dizer é que eu fui muito feliz de nascer em Santos, estudar em Santos, de ter todas as experiências lá, depois, dar aula na escola, inclusive. Então, tudo isso, pra mim, foi muito rico, criativo. É uma cidade muito boa. Eu brinco dizendo que é uma cidade boa de se sair, porque ela tem tudo pra te oferecer, sabe, quando você tá lá estudando. eu fiz quatro faculdades juntas e quando eu saí, eu tava preparado graças a cidade, sabe, e nunca saí dela, na verdade, sempre. Então, pra mim, Santos é o lar, né, na verdade, então, nunca vai estar distante de mim. Então, como, e depois que eu descobri que Santista é muito ligado à sua cidade, né? Sim, sim, e também, são vários atores, no Leão Maia, é instalar, tem vários, Neila Torracas, Andina Martini, Marcelo, Beth Mendes, e uma geração mais nova agora, Paulinho, tudo. Então, é isso, sempre foi um celeiro, desde Castil da Beca, inclusive, lembra? Então, é uma cidade, é uma cidade especial mesmo. Pra finalizar, eu sei que você tem que se juntar com esses atores que acabaram passando por aqui, a Regine Alves também, o Bruno Galhaço, o Rodrigo Santoro, também é homenageado, vai vir amanhã, se Deus quiser, também estará no meu programa de televisão, ele se despontando no exterior. Você vai poder gravar a coletiva, e sou eu que vou conduzir a coletiva. Estaremos juntos, então, e nós vamos mostrar no meu programa de TV. Agora, ele se despontando no exterior, abriu portas para os outros atores, já que ele é um dos atores que mais se despontam fora do país. É uma das coisas mais curiosas, porque nós não temos o cinema brasileiro, nenhum ator, mulher sim, homem não, nenhum ator que tenha feito carreira, inclusive como galã, desde 1932, sabe? Quando o filme com o Ginger Rose vai dar a esterro, tinha um galã brasileiro que veio pra cá, e também some. Então, você imagina que ato imenso, até quando ele vai lá arriscar, sem querer, não queria conquistar Hollywood. Mas eu acho que a gente tem muita sorte de ter uma série de... há bons atores. A gente nunca teve uma geração assim com seis, sete primeiros atores, como temos. O Bruno, inclusive, ainda não está nesses sete, mas é um potencial ah, Caiu Blah, enfim, uma série de atores e não mulheres. Verdade, Wagner Moura, por exemplo, também. Wagner ano passado esteve aqui, está atendendo também o meu convite. Então, temos muito bons homens e as mulheres, acho que está nesse momento tudo com a mesma cara. Se bem que vem a Juliana agora, está um trabalho lindo dela, é muito bom. E ela é uma graça, linda e também, quem sabe, consegue repetir no cinema, então, abrir a porta do cinema, para as mulheres brasileiras. Bacana. Olha, Rubens, eu quero te agradecer, muito obrigado, vou deixar aqui o cartão para depois você acessar o nosso site lá de Santos, TV com Santos. Fala, querida, daqui minha esposa e minha filhinha também, deixa eu entregar uma revista também, Costa Brilho, tem a outra também da Copa do Mundo, amor? Deixa eu entregar da Copa também, deixa eu ver se tem uma aqui, que eu fui o único jornalista regional que fui cobrir a Copa do Mundo sem ser da Band ou da TV Globo, nós estivemos em todos os estádios, Rubens, nessa luta aí que você me viu agora. Ele já conhece, não precisa mostrar, não tem problema. Já é todo mundo conhece. muito obrigado. Prazer em te encontrar aqui, vamos nos encontrar outras vezes. Obrigado, querido, um grande abraço. Agora sim, eu vou para o breve intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui de gramado e vou falar para você, é difícil, viu, mas Bruno Galhaço, exclusivo para vocês e também Rubens Evald Filho. Não sai daí não, Costa Vila Brasil, volta já já. 19º Festival do Camarão em Ilha Bela, de 15 de agosto a 7 de setembro nos principais restaurantes da cidade e nos finais de semana o tradicional Boteco do Camarão na Vila com petiscos, apresentações de chefes de cozinha e muita música ao vivo ao som do segundo Bossa Jazz. Não fique fora desta, realização, Associação Comercial e Empresarial e Prefeitura de Ilha Bela. Trabalho e oportunidade para todos. 5, 4, 3, 2, 1! Vamos pular, vamos pular, vamos pular... Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região. Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora. Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor. Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete. Onde a galera se encontra. Em dois endereços. Submercado Paulista. Nós não somos o maior, mas temos o melhor. Estamos de volta aqui no Costa Vila Brasil. Para você ter uma ideia, passamos ali pelo Tapete Vermelho. E já estamos aqui na entrada principal. Onde vai rolar o filme Isolados. Bruno Galhaço, Regina Alves também. E você viu, né? Que nem o Rubi Zembal de Filho assistiu esse filme ainda. Você vai poder acompanhar aí, Luiz. Se tiver aí na internet, mostra um pouquinho dos melhores momentos isolados para vocês. Só você. Pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Diz que é bom não ter ninguém. Vamos atrapalhar, não é? Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor pra Renata. Nunca tinha o que falar numa coisa dessas. Foi achada na mata. Onze anos. Ótimo. Eu fui a primeira. Pode acontecer alguma coisa. Aconteceu o quê? Tem alguém aí? Você mesmo diz que não tem nada por aqui? Ou você tá escondendo alguma coisa de mim? Você acha que eles podem virar aqui? Quem são eles? Ah, eles estão aqui. Renata! Não vão parar. Não vão parar. Daqui pra frente a coisa só pior. Ninguém vai te fazer mal. Achei. Lá não te deixem de entrar. Pelo amor de Deus. Eu não quero. Eu não quero que eles entrem. Você fica impressionada. Eu falei que eu vou travescer no meu relatório. Muita gente desenha a casa. Casa? É onde começam os traumas. É isso aí, galera. Nós estamos de volta aqui no programa Costa Vivo Brasil. E aqui do meu lado, o prefeito Nestor Tussou, aqui de Gramado. E você viu que loucura, né? Nesse tapete vermelho aqui, tentar entrevistar esses artistas. Mas, enfim, prefeito. O que o Festival de Gramado traz de novidade esse ano? Eu fiquei sabendo que mais de 150 mil pessoas estão para vir nesse grande evento aqui em Gramado. Uma boa noite. Boa noite. Olha, o festival tem muitas novidades. Eu acho que o ponto principal é exatamente essa movimentação que a cidade está vivendo. A 42ª edição foi tratada com muito carinho, muito esmero. Está sendo realizada pela nossa autarquia pública, junto com a prefeitura, que é o novo formato dos eventos públicos de Gramado, através de uma empresa que, vamos dizer assim, vai pensar, elaborar, trabalhar 24 horas por dia, exatamente os projetos, desinculando gradativamente do poder público. Exatamente para dar mais profissionalismo, mais qualidade. E esse ano é o primeiro festival que essa empresa, a Autarquia Pública, está realizando. E são pessoas preparadas. O número de filmes foi recorde de escritos. A qualidade dos filmes, excelente. E, como eu disse, o público chegando em grande número. É uma honra, é um prestígio. Estar aqui com vocês, nesse lançamento da 42ª edição. Gramado tem uma dívida eterna de gratidão para o Festival de Cinema de Gramado. Ele é um produto cultural, ele é um produto turístico, ele é patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Fiquei muito instigado. Por mais de que você veia quase 12 ou 15 horas de filmes por dia, é muito instigante ver essa narrativa que está se desenvolvendo nacionalmente, muito valorizando integrações com outros países. A gente tem alguns filmes em co-produção de corta-metragem, mas, mais do que nada, essa vocação de querer internacionalizar ou de regionalizar. Acho que os dois pontos são bons porque determinam que o cinema de corta-metragem está começando a ter focos de produção. E isso mostra uma evolução no cinema de corta-metragem no país. Passamos dos 150 longas-metragens, latinos e brasileiros, e isso gerou na gente uma expectativa muito importante de que nós temos aqui sim uma representatividade do que está sendo feito em cinema no Brasil e na América Latina. E nessa seleção que a gente fez, a gente contemporizou isso. São oito filmes nacionais que trazem temáticas absolutamente contemporâneas e aqueles que tratam de referenciais históricos o fazem com narrativas absolutamente pós-modernas ou modernas, como se queira, trabalhando com formas de narrar que cativam o público, que é um público que está acostumado a consumir cinema de todas as latitudes e de todas as partes do mundo. A gente viu uma enorme diversidade, muitas propostas novas, em todos os linguagens de pessoas jovens, diretores da nova geração. E vimos muita qualidade. Foi difícil selecionar oito. Então os ingredientes são vários, né? E temos certeza que será um dos grandes festivais que Gramado já realizou. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, na realidade, três programas especiais de Gramado. O senhor vai lá na abertura do Isolados e daqui a pouquinho eu volto, só que não com o prefeito, com outros convidados. Só que no próximo programa você vai poder ver um pouquinho mais sobre o que o prefeito tem a nos dizer, não só sobre o Festival de Gramado, mas o Natal Luz, a Páscoa, enfim, esses grandes eventos que ele realiza durante o ano. No próximo programa a gente fala, tá bom, prefeito? Com muito prazer, estamos às horas. E aí, menina, como é que é você estar aqui nesse festival maravilhoso? Você que é gaúcha de São Borda. Com filho, a casa sempre retorna, não é? Dizem isso. Fala um pouquinho do festival pra gente. O 42º Festival de Gramado mais tradicional, mais chique, mais elegante, mais especial. O primeiro que começou a homenagear o cinema brasileiro, todos os outros seguiram depois. Tem o de Brasília que parece que é um pouquinho mais antigo, mas esse é o The Best. Ontem eu te vi aqui, não tive a oportunidade de entrevistá-la, mas você assistiu os Olaves, enfim, trabalhou também com alguns atores que estavam aqui no dia de ontem. Agora, essa é sua, é sua, trouxe de presente, especial de Gramado, você em Rio Conde. Fala um pouquinho sobre o José Wilker, essa homenagem pra ele e essa grande perda do cinema brasileiro, enfim. É um grande ator, um grande ator, um grande entendido de cinema. Fez filmes maravilhosos a vida inteira, grandes novelas, grandes trabalhos. É a vida, né? A gente tem um, acho que uma data certa pra partir, um tempo aqui na Terra, um tempo pra cumprir. Ele cumpriu dele, brilhantemente ele cumpriu. É uma pena. Essa semana eu perdi um grande amigo também. É triste, mas é a vida. Isolados, fala um pouquinho pra gente finalizar. O que você viu de tanto lado e é despedido. Eu tô muito feliz com o nível de cinema brasileiro. Cada ano tá melhor, a gente tá fazendo pra valer bons filmes. Não é mais aquele erotismo brasileiro que tá sendo só vendido pra fora. Tem filmes bons, histórias boas. Os atores nem se falam, são brilhantes. São brilhantes. Eu amei, amei, amei. Tô bem curiosa pra ver esse de hoje. Eu fiquei muito encantada com o filme de ontem. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Obrigado, Vildane. Um grande beijo pra você. E esse ano vai de novo pro Conde, não? Provavelmente. Beijo, valeu, valeu. Bom, aqui do meu lado mais um ator, né? Só que da Record, o Nilmar Contes, que vai falar um pouquinho de cinema com a gente. Como é que é você estar nesse festival prestigiando esse grande evento, Nilmar? Boa noite. Boa noite. Bom, o melhor de tudo foi isso aí que eu acabei de passar, como sempre. Porque a resposta do público, que é sem o público, a gente não vive. E, com certeza, pra quem não sabe, é um dos melhores festivais que a gente tem na América Latina. É o terceiro ou quarto filme que eu estou participando. Eu estou na despedida. Tive em 2012, 2013, com alguns filmes, só que não pude vir. E estamos aí, mais uma vez, fazendo um filme do Marcelo Galvão, com o seu Nelson Xavier e a Juliana Paz. Que é um filme lindo. Que estamos concorrendo aí, a longa, né? Estamos abrindo o festival, inclusive. Bom, a homenagem é pro José Wilker. Você está na Record hoje, mas você já esteve em outras emissoras também. Você chegou a trabalhar com o Wilker em algum filme, em alguma novela? Não. Conheci o Wilker, um grande cara, mas, infelizmente, não tive esse prazer de dividir uma cena ou palco com ele. É, eu já trabalhei em outras empresas, assim, de televisão. Faço bastante cinema. E conheci o Wilker até em um dos festivais. Aí, estive com ele aqui no... Acho que no... Ah, no 37, se eu não me engano. Enfim, é uma perda muito grande, mas o céu está bem feliz. Com certeza. E Gramado, ô Nil, quando você vem pra cá em algum evento, ou enfim, eu não sei, você falou que esteve no 37, foram 42, né? Não sei quantas vezes você já esteve aqui. E quando você vem pra Gramado, dá pra dar uma curtida também? Vai visitar os pontos turísticos? O que você tem pra dizer de Gramado? Cara, essa é uma cidade incrível, eu sempre... Inclusive, eu tive há pouco tempo atrás na inauguração da pista de esqui aí, e sempre que eu posso, eu dou uma corridinha pra cá. E eu tento fazer o máximo possível, porque na época do festival, a gente tem alguns compromissos. Dessa vez, eu estava querendo tentar dar uma subidinha a mais aí, ver se eu tomo uns vinhozinhos aí, mas eu não sei se vai dar tempo. Obrigado, Nil. Grande abraço. Bom filme pra você. Leva aí o Costa Vivo Brasil pra você. Um grande abraço. Um abraço a todos aí pro público aí. Põe no final, que é o que eu falei que ele era da Globo. Põe lá. Já fui, já fui da Globo. Bom, galera, e aqui do meu lado mais um ator global, né? O Nil Marcones, que vai falar... Vai começar de novo. 3, 2, 1. Você foi da Globo, foi da Record. Não, não quebra não, tô 8 anos da Record. Chalô, só uma palavrinha do festival, como é que é pra você estar nesse grande evento em Gramado? Maravilhoso, a cidade é linda e vive o cinema nacional. Em homenagem ao José Ovil, que como é que é pra você que já esteve com ele tanto tempo da sua vida. Não, pois é, a contribuição dele foi muito importante pra nossa cultura e é ele. E é isso. Que bom que ele tá sendo homenageado. Ele merece. A história dele merece. Valeu, valeu. Obrigado, valeu. Valeu. Participação especial. Eee, como é que ele é pra você estar no festival de cinema? Ô, meu irmão, demorou, né? Estamos aí com o Sinalo 47 bombando. Melhor ainda em Gramado, que essa felicidade tá no meu coração. Esse friozinho gostoso. É aqui que você ganha o calor que realmente você merece. Eu vi ontem que quando você chegou no café de beijo, a mulherada, lindo, lindo, como é que é, né? Ô, sorte. Ô, sorte. Calme, calme. Bom, galera, aqui do meu lado a Thalita, né, que minha jornalista, né, fez já várias revistas Costa Brasil comigo e ela que veio junto comigo com a minha esposa, com a minha bebê aqui pra Gramado pra poder curtir, né, a 42ª Festival de Cinema de Gramado. E ela foi lá e assistiu o filme, né? Nós ficamos aqui embaixo esperando os artistas. Bom, Thalita, isolados, como é que foi? Bruno Garaça, Regiane Alves, enfim. Eles foram muito bem, é um filme de suspense, realmente surpreendente. Até eu agora no final eu tô assim, Jesus, nossa, que diferente. Um filme que realmente traz orgulho, assim, pro cinema nacional. Gostei bastante. E rolou aonde? Como é que é o filme? Fala um pouquinho. Início, meio e fim. Eu não consegui identificar muito bem a cidade, eles não dão esses detalhes, mas é um casal que vai pra uma casa isolada numa comunidade que tá passando por uma certa dificuldade por conta de alguns atentados. E eles vivenciam tudo ali, só que a trama é feita de uma forma tão diferenciada que realmente você se surpreende muito no final. Você chegou a ver também a abertura ali, a homenagem à filha do José. Viu que ele emocionou? Poxa, arrepiou, eu realmente fiquei muito emocionada, de verdade. E agora vai aguentar esse friozinho aí. Pois é, mas tá bom, gramado é gramado, né? Valeu. Bom, aqui do meu lado o Jorge Pontual acabou de assistir Isolados, enfim. Eu conversei com o Rubens e a Valde Filho antes do filme, porque esse é um filme pra abertura, pra homenagear o José Wilker. Nem o Rubens tinha assistido. Como é que foi, Jorge? Olha, eu fiquei muito feliz, porque assim, são amigos que fizeram o filme. Tanto o Bruno, quanto os produtores do Ângelo, enfim. E fiquei muito feliz, porque assim, nunca tinha visto, é muito difícil você ver no Brasil esse tipo de filme. Um filme de suspense, um filme muito bem trabalhado, uma fotografia incrível. A Regiane tá dando um show, o Bruno também. Então assim, eu fico muito feliz quando eu vejo colegas que trabalharam dessa forma tão bonita, tão prazerosa. E a gente fazia agora. A gente tá assim, num cinema de muita comédia, tudo é muito legal, tem um gênero diferente. Você chegou a trabalhar com o José? Viu que é em alguma novela, ou algum teatro, algum cinema? E o Wilker foi engraçado, nunca trabalhou. A gente sempre conversou muito e tudo, mas nunca trabalhou. Seria um prazer ter trabalhado com ele, mas assim, ele é incrível. A trajetória dele, ele merece muito mais do que essa homenagem aqui, merece uma homenagem eterna. Porque foi um grande ator, desde que ele começou, ele só fez papéis muito bons, papéis diferentes, enfim. Eu fiquei muito feliz de estar participando aqui e de estar com os amigos aí, presentes. Bacana, querido. Muito obrigado. Tá aí também, Jorge Pontuano Costa, VIP Brasil. Vai aqui, cadê? O Galhassi, eu cheguei a entrevistar ele já. O Galhassi também tá saindo ali, mas ele participou da abertura do programa. E você viu aí, junto com o Rubens Evald Filho também, né? E tá todo mundo ali em cima do menino, né? Vocês tão vendo ali, ó? Ali, ó. É mal barato, né? Não tem jeito. É uma correria danada. Você poderia dar referências cinéfilas suas, ou seja, influências, ao longo dos anos. Que há uma série de coisas detectáveis ali no roteiro, né? E também pro Tomás, claro. Bom, assim, pro Isolados, especificamente, uma referência fundamental pra gente foi o Kubrick. O Iluminado, desculpa. Essa foi uma referência fundamental. E a gente trabalhou também com o Scorsese, Ele do Medo. A gente pegou várias referências clássicas, assim, né? Do cinema, de suspense, de terror, pra trabalhar. Acho que o Tomás pode complementar melhor essa questão. É, a gente teve uma proposta desde o início desse filme de fazer um filme de gênero específico, né? Então, e de cara já é um gênero pouco explorado no nosso cinema. E, então, a gente tentou encontrar códigos do gênero que fossem, de alguma forma, confortáveis pro nosso público. Porque eu acho que já é um tanto quanto revolucionário a gente fazer um filme de suspense. Então, a gente achou que a gente tinha que procurar, nos clássicos, códigos que façam o público se sentir um pouco mais à vontade com um filme de suspense. Que é uma coisa que eles não estão acostumados a assistir, a gente não está acostumado a fazer, as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de filme no Brasil. Então, foi muito importante pra gente encontrar e procurar esses códigos dentro de referências do cinema e tudo. Foi duro, assim, não é um trabalho fácil, não é uma zona de conforto. Eu, como atriz, nunca tinha recebido um personagem, ainda mais os dois momentos do personagem e a forma como teria que ser conduzido. Então, a gente teve um tempo maior de preparação. Assim, o tempo todo o Tomás estava com a gente, né? Acho que as semanas de ensaio foram maiores do que a filmagem. A gente teve uma preparadora também, a Kátia Askar, que nos ajudou muito. Então, a gente sempre estava trabalhando, assim, esse trio e era referência dos filmes, das cenas. Até o Tomás assina o filme como direção. É muito bom. Tomás e equipe, porque foi exatamente isso, assim, o nosso trabalho. E, também, quando a gente chegou, assim, uma semana antes na locação, isso nos ajudou muito também. Porque era frio, tinha nevoeiro. A gente, enfim, fez vários exercícios dentro da floresta. Tinha onça. Pra sentir realmente. De noite, né? Então, a gente tinha que ter um pouco essa referência, assim, do que era ficar com medo, sentir o frio. E uma coisa importante é que não éramos nós dois só. Éramos nós três, né? A casa ganhou vida. A casa tinha o que dizer. Ela fazia parte, ela estava contracenando com a gente. E esse trabalho com o Tomás foi muito importante. A gente teve que confiar 100% e 1% nele. E fiquei muito feliz. Foi o meu primeiro filme, o primeiro filme que eu rodei. O Mato Sem Cachorro foi antes, estreou antes. Mas um filme que eu senti muito tesão em fazer. Sabe? Todo mundo que estava ali fez por amor mesmo. Fez porque gosta, fez porque estava acreditando no projeto. E isso, sem dúvida, deu outro incentivo. Fez a gente dar 101% sim. E isso foi muito importante. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 da imprensa, os atores Juliana Paz e Nelson Xavier, acompanhados do diretor Marcelo Galvão. Mas quem despertou as mais diversas perguntas e olhares foi o ator Rodrigo Santoro, que falou da carreira no Brasil e nos Estados Unidos. Eu nunca construí, não acho que é pejorativo, quando me falava, você com a imagem de galã, eu nunca olhei para isso de uma forma pejorativa. Eu simplesmente nunca, o meu foco nunca foi construir uma imagem, então eu não fiz nada para quebrar a imagem. Por isso até hoje não me preocupa, não me incomoda. No início da tarde começou a exibição dos curtas metragens concorrentes ao prêmio Assembleia Legislativa, com nove trabalhos apresentados. Já o segundo dia das mostras competitivas de filmes brasileiros, teve quatro exibições. Os curtas contínuo... Ônibus, repartição, almoço, repartição, ônibus, casa, banho... E lá é amada. Tu sabe que ele não se comunicou nunca comigo, nem por teléfono, nem por carta sequer. O primeiro longa da noite foi Os Senhores da Guerra, de Tabajara Ruas. O ator Rafael Cardoso despertou os gritos de quem acompanhava a sua entrada no Palácio dos Festivais. O gaúcho falou da importância do tema do filme. Está aqui contando um pouco da história do Rio Grande do Sul, para o povo, acho que está cumprindo também o papel social, da arte, enfim. Mas fora tudo isso, eu dei muito amor por essa história. Então, espero que, de verdade, o público goste e que o público consiga captar um pouco do amor que a gente deve fazer esse filme. Depois que Rodrigo Santoro recebeu o troféu Cidade de Gramado, foi a vez do longa Estrada 47 ser exibido ao público. Os atores Daniel de Oliveira e Júlio Andrade falaram das peculiaridades do filme de guerra. Principalmente por causa da neve, né? A gente, eu de Belo Horizonte, não estou acostumado com a neve. Neve até o joelho, assim. Foi interessante nesse sentido, né? Poder estar num outro lugar, assim, né? Fisicamente num outro lugar. Achei bem interessante. Eu acho que esse filme fala sobre isso. Brasileiros no lugar errado, né? Então, foi muito difícil, além da neve, além de toda a dificuldade física que a gente teve, porque foi bem puxado, eu acho que tinha essa coisa de contar uma história que não é muito familiar pra gente. Muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu venho, e a experiência do filme foi fabulosa. Eu acho que antes de ler o roteiro propriamente, eu já tinha topado a ideia, topado o filme com o Marcelo, quando ele me contou a história. Esse tema sempre me emociona muito. Talvez não saiba nem explicar por que esse tema sempre me cativou tanto, que é a passagem do tempo. Talvez por você ver a minha beleza sempre muito emulada. Eu sempre me pego pensando na perenidade da vida, na passagem do tempo e como a gente tem que ir se transformando, mudando com essa passagem, com o nosso perecer em frente ao espelho. Então, quando ele me contou que era uma história próxima a ele, vivida pelo avô e tal, eu já achei incrível. Fiquei com um pouco de medo, com a diferença grande de idade entre os personagens e cheguei a questionar esse amor verdadeiro. E aí fui fazer a minha pesquisa, fui fazer o meu dever de casa, conheci uma menina que está casada até hoje com um cara que tem 92 anos, ela tem 38 e aí eu colei com ela. Eu colei com ela e fui para a casa dela. Na nossa última conversa, a gente estava na cama dela e ela me contando, me mostrando foto, me mostrando as cartas e ela me falou que se sentia muito, a autoestima muito baixa. Com 20 e poucos anos, ela era uma menina linda, todo mundo achava ela linda, mas ela não se achava bonita, ela não se... Enfim, ela conheceu esse homem quando ele tinha 65 anos e eu fiquei muito impressionada com a história, guardei no coração e acho que consegui colocar um pouco dela no filme, dessa menina que eu conheci no filme. E eu gostei muito, eu fiquei muito emocionada com o resultado ontem. Como eu te disse, a primeira vez que eu vim a Gramado, eu não tinha visto o filme ainda por conta das gravações da novela, eu não tinha conseguido ver O Copião com os meninos lá no Rio. Então, para mim, ontem foi uma noite gloriosa, porque passar por aquele corredor ali no meio, sentir o carinho das pessoas foi especial. Depois, entrar no cinema, sentir a expectativa que as pessoas já estavam com relação ao filme, me surpreendeu bastante também. Depois, assistir o trabalho do Nelson, que para mim é irretocável de composição, a poesia que o Marcelo colocou no filme inteiro. E gostei de me ver, gostei do resultado. Eu sou muito chata, sou crítica, eu sempre tenho um... Mas isso podia ter ficado, mas aquilo podia ter... Mas eu gostei e me emocionei muito. Eu terminei o filme em prantos e meio sem graça, porque eu não queria que ninguém me visse chorando, porque parece insolente você estar se emocionando com o próprio filme. Aí eu fiquei, eu falei com o Nelson ontem, eu fiquei tentando disfarçar, mas me emocionei de fato, de verdade. E é tão bom você se emocionar com uma coisa que você está fazendo também. Eu falei, não, mas eu posso sim, peraí, eu posso chorar com o meu filme, porque é o choque dos colegas. Fiquei feliz, eu fiquei feliz, fiquei muito... Estou me sentindo muito grata de estar aqui. Paulo Henrique, do jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, queria perguntar ao Marcelo sobre as opções na fotografia. A gente percebe dois momentos muito distintos, quando ele está na rua, uma fotografia mais clara, e quando ele está na casa dela, é uma fotografia mais quente, mais forte, mais vermelha. Mas eu senti que nessa primeira parte, a fotografia está um pouco mais lavada, se é assim mesmo, ou foi alguma questão de projeção, ou da cópia que não foi finalizada a tempo? É, não, foi de projeção. O filme está muito mais lavado do que ele é, ele tem mais contraste. Apesar de existir essa diferença proposital da parte da casa dele ser algo mais frio, e na casa dela algo mais quente. Mas o filme, no geral, está pouco contrastado. Até o Nelson falou para mim assim, olha, é ruim quando a gente não se vê, né? Por quê? Mas eu falei, não, cara, mas está bonito, eu te garanto. Depois foi o contraste mesmo, assim. E essa foi uma cópia, um H.264, que a gente tirou, não é um DCP. Foi da cópia. Pois é, eu fiz essa observação, mas eu faço também uma positiva. Eu tenho 50 anos de cinema, eu nunca vi um fotógrafo iluminar tão pouco, usar tão pouco o refletor. Eu nunca vi isso. É um marco. E para finalizar o programa Costa Viva Brasil de hoje, não é nada melhor do que Regiane Alves. Agora é o seguinte, eu quero saber se você conhece a Regiane Kelly Lima Alves de Santo André, essa paulista, filha do Zé Monteiro e da Maria Aparecida. Você conhece? Me deu um Google, hein? Estou achando que você me deu uma gulgada. Olha, faz tempo que eu sou seu fã, né? Porque, bom, eu estou com 45, você tem 35, se eu não me engano, né? Estamos ali, estamos ali. Estamos ali, estamos ali, enfim. Aí o meu telespectador viu no comecinho lá, né? Que a Globo foi te entrevistar, eu botei o microfone. Só que depois da entrada do tapete vermelho, eu só consegui o Bruno Galhaço, né? E também o Rubens, enfim. Faltou você. Só que foi interessante, Regiane, porque aquele tapete vermelho vindo para cá, né? O Rubens falou, Tarcísio, eu não assisti o filme ainda. E você, o Galhaço, o Zé Wilker, enfim. Participaram, fizeram o filme. Então, a expectativa sua foi muito bacana no tapete, porque você ia se assistir junto com todo mundo, enfim. E o Rubens não tinha assistido ainda. O que ele te falou agora ali? Que ele gostou, que ele gostou. Falou, fez considerações importantes para a gente. E que ele gostou muito. É surpreendente, assim, o filme, né? Acho que a gente não está muito acostumado, assim, a fazer suspense, né? No nosso país. Eu acho que a gente, enfim, temos... A equipe sempre, né? Cinema, assim, temos os melhores, os melhores atores. Então, a gente tem capacidade para fazer qualquer gênero, né? E eu acredito que o Isolados seja isso. Uma abertura para que venham outros tipos, né? Outros gêneros de filmes. Mas, então, mas quando você produziu, enfim, fez esse filme, pela morte, infelizmente, do José Wilker em abril, é que o Isolados abriu o Festival de Cinema de Gramado. Quer dizer, uma coisa que aconteceu ruim, né? Para a família, enfim, para os atores, mas que trouxe esse benefício, na realidade, para você, para o Bruno. E não sei, quantos festivais de Gramado você participou além desse? Eu já participei de um outro, há muito tempo atrás, assim, estava começando a carreira, sei lá, tinha uns 10, 15 anos atrás. Mas eu acho, assim, o filme participou aqui também, no festival, porque o Zé fazia parte, né? Da curadoria daqui. Então, acho que foi uma forma de homenagear o Zé. Então, a gente se sentiu honrado de fazer parte dele também e de manter viva a memória dele, que é isso que é importante, né? Eu acho que o artista em si, tudo que ele faz, mexe com arte, ele sempre vai deixar. Ele quer deixar, quer que eternize, né? Que seja eterno o trabalho dele. E eu acho que é isso. É bom fazer parte disso, porque ele sempre vai ser presente. É muito difícil falar do Zé no passado, né? Pela forma que ele era, como ele reagia, enfim. Olha, eu estou muito feliz de estar com a Regiane. Regiane, eu me passei aqui a frente porque eu trabalho assim no mundo inteiro. Essa é a minha esposa, a minha filha, a gente trabalha tudo junto. E o que é mais bacana é que a sua força de vontade, desde o início da carreira, porque essa mulher, ela foi reprovada num teste que ela fez na Globo. É verdade essa história, Regiane? Sempre, eu acho que ator e artista sempre passam por essa situação, de fazer dez testes e pegar um. Eu acho que o não e o sim fazem parte da carreira. Depois você foi para o SBT e chegou a trabalhar na Bandeirantes. Conta rapidamente esse início da carreira até fazer a primeira novela na Globo. Foi isso, né? Eu estreiei no SBT fazendo uma novela que se chamava da Fascinação, que era uma novela do Valsir Carrasco. Depois eu fiz meu pé de Dona Índia Lima, uma novela na Band. E depois eu fiz minha estreia na Muralha, que era uma série da Maria Adelaide Amaral. E no mesmo ano da Muralha, você chegou a fazer a novela também? A Fascinação de Família, que era uma novela de Maral, Carlos. Olha só, a história foi muito bacana, porque até para o Congresso essa mulher foi, com o papel que ela fez numa das novelas, Mulheres Apaixonadas, o Congresso Nacional teve que aprovar uma lei que não maltratasse o idoso. Que história depois ela foi para o Playboy, cara? Você viu que essa mulher, 35 anos que ela já fez. Já tem uns 10 aí, a Playboy. Muito bem. Mas chegou a fazer também. Cheguei. Enfim, olha, Regina, deixa eu te dar um beijo em você. Obrigada, boa sorte. Muito obrigado, viu? Sucesso para você. Olha, vem cá, vem cá mais pertinho. Essa mulher é linda, cara. Como ela é linda, linda. Linha, linda. Por isso que ela casou três vezes. Poxa, você está entregando muito aqui. Tchau, galera. Até semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Festival de Cinema de Gramado. Não percam, nessa semana tem muito mais para vocês. Valeu, valeu. Música Música Este programa tem o apoio de Ubatuba Palace, Centro Educacional Caraguatá, matrículas abertas, Paraty 33, Madeireira Getuba, Malhadão, Parque Trombini Caraguatatuba, Restaurante Aquebono. Música Música